Música Você sabe o que é ter um amor, meu senhor Deu loucura por uma mulher E depois de encontrar esse amor, meu senhor Nos braços de um outro qualquer Você sabe o que é ter um amor, meu senhor E por ele, o ase morrer E depois de encontrar em um braço Que nem um pedaço do céu pode ser Há pessoas de nervos de aço Sem sangue nas veias e sem coração Mas não sei se passando o que passo Talvez não me venha qualquer reação Eu não sei se o que trago no peito Eu só sei que quando eu a vejo Me dá um desejo de morte ou de dor Você sabe o que é ter um amor, meu senhor Ter loucura por uma mulher E depois de encontrar esse amor, meu senhor Nos braços de um tipo qualquer Você sabe o que é ter um amor, meu senhor E por ele, o ase morrer E depois de encontrar em um braço Que nem um pedaço do céu pode ser Há pessoas de nervos de aço Sem sangue nas veias e sem coração Mas não sei se passando o que faço Talvez não me venha qualquer reação Eu não sei o que trago no peito Se é assim me despeito Se é assim me despeito, amizade ou dor Eu só sei é que quando eu a vejo Me dá um desejo de morte ou de dor Você sabe o que é ter um amor, meu senhor Se é assim me despeito, amizade ou dor